Você vai morrer voando aí Já tem Meu Deus, ele jumpou, velho Eu vou dar cover, calma, não vou Vai dar cover, dá cover Voltando, a Zork tá ficando de volta Tem 200 Mano, história xd de 1 Não, não posso Sartei O Tech tá fightando Matei 1 Vai pra safe tech